Música Olá Mônica, hoje vim esclarecer uma dúvida sobre perfil prognata, o que é um perfil prognata? Diferente do perfil harmônico, onde a estrutura maxila, que é esse osso, onde estão os nossos dentes superiores, com a mandíbula, que é o osso onde estão os nossos dentes inferiores, eles estão em harmonia, o crescimento deles foram de acordo um com o outro, ou seja, a maxila com os dentes superiores sobrepondo um pouquinho a mandíbula, que são os dentes inferiores, isso é o perfil normal harmônico. O prognatismo, o que é isso? Diferentemente disso, houve um super desenvolvimento na parte mandibular e onde a maxila não se desenvolveu tanto, ou seja, aquele paciente que tem aquele queixo muito projetado para frente, aquele paciente muito queixudo, e os dentes inferiores, eles sobrepõem muito os dentes superiores, deveria ser o contrário, né? Então eles sobrepõem os dentes anteriores e inferiores, estão muito sobrepostos aos dentes superiores. Isso é o paciente prognata. Como corrigir isso? Se o paciente ainda é criança, ou está no começo da adolescência, onde não calcificou toda a estrutura óssea, está em desenvolvimento ósseo, isso daí é um problema de ordem dentário, que os dentes estão projetados muito mais para frente, inferiores, e esquelético, né? A mandíbula se desenvolveu em excesso. Então é um tratamento em conjunto da ortopedia com a ortodontia, né? Então, com o aparelho ortopédico, se corrige essa mandíbula para retrair, para ir mais para trás, e essa maxila para ser estimulada para ir um pouquinho mais para frente, né? Isso junto com o aparelho ortodôntico na idade correta. Paciente deixou, deixou, deixou e foi se importar com isso só na fase adulta. Na fase adulta, não dá para usar a ortopedia, os ossos já estão calcificados, não vai ter finalidade nenhuma o aparelho ortopédico em um paciente adulto. Tratamento ortodôntico para corrigir o alinhamento dos dentes, juntamente com cirurgia ortognática, que é uma cirurgia que faz, leva a mandíbula para o local onde ela deve estar, e leva também a maxila um pouquinho mais à frente. É uma cirurgia ortognática junto com o aparelho ortodôntico. Por isso que a gente pede para quanto mais precoce ir no dentista para estar corrigindo, mais fácil o tratamento, tá? Qualquer dúvida, entre em contato no meu e-mail e até a próxima semana.